Música Eu já vinha com o estômago emulhado há dias, desde que eu comecei a buscar essa memória para a Comissão da Verdade e hoje, hoje pela manhã, que brilhou mais ainda até porque eu tenho consciência de que essa situação tem fatos tão mais graves para cuidar e o nosso caso, nossa história foi bastante contada, relatada claro que a gente nunca teve a oportunidade de entrar em alguns detalhes bem dolorosos e que até hoje machuca profundamente eu tenho muita... eu tenho dificuldade Isabel, não se importa em chorar, a gente espera, tá? a gente está com você, está te ouvindo e não é menor chorar, tá? é parte de parte mesmo da... e nós, sabe? o seu choro é o nosso também eu sinto muita revolta ainda, muita humilhação e realmente, essa é uma história que eu sempre fugi de contar e eu assumi o compromisso com meus dois filhos já que meu marido com quem eu fui presa comecei a militar a gente tem uma história que é totalmente obrigada os dois ele já não está ele faleceu em janeiro de 2011 ele sobreviveu a ditadura e não sobreviveu a falta de ética médica teve uma negligência numa cirurgia que ele fez então ele se foi e hoje só resta a minha memória e a memória de alguns dos nossos companheiros que também foram presos na mesma ocasião só que eu não tenho o testemunho do que fizeram a eles mais diretamente porque a ditadura os militares que nos que nos torturaram eles usaram muito o fato de eu era militante mas eu também era apaixonada havia um amor muito grande entre nós dois então a nossa os confrontos eram sempre entre nós dois porque dói muito mais e eles tinham consciência disso então eu fiz um esforço bem grande para trazer a memória dele essa história não é só minha que eu vou falar é a nossa história minha de Lisandré que foi um grande grande combatente porque eu tenho muita admiração e com ele depois eu tive uma trajetória de vida de exílio e aí mais de 40 anos de vida e dois filhos tivemos que nasceram no exílio Diego e Gabriel então eu vou falar muito nós porque as coisas aconteceram sempre muito com nós dois antes de entrar nesse depoimento eu gostaria de dizer que as pessoas que eu vou citar aqui e que eu acuso e vão estar presentes nesse depoimento eu já queria deixar esse registro coronel emidio eu não consigo saber e afirmar o sobrenome mas parece que é mesmo o Paula não é que era o coronel do exército aqui do batalhão de fronteiras capitão Fernando José Vasconcelos Kruger uns chamavam de Krieger outros de Kruger ele era do batalhão da polícia militar de Curitiba o capitão Júlio Roberto Serda Mendes que foi junto com o tenente Mário Expedito Strowski que comandaram e acompanharam todos os processos que depois a eles se somou se somaram duas pessoas um chamado Pablo outro juvenal nomes de guerra que se apresentaram como sendo do esquadrão da morte e tem uma série de outros que a gente nunca soube o nome e o que eram chamados por codinomes apelidos e eu queria também colocar nessa lista o então diretor do presídio do AU em Curitiba Lamartine Lamartine Royo Soares que não me quis sob a sua responsabilidade no AU onde estavam os presos políticos e me encaminhou para o presídio de mulheres em Piracuara onde eu fiquei em prisão comum e na época nem era normal acontecer presos presos políticos em celas especiais e ele não teve nenhum escrupulo em me mandar para essa prisão esse presídio onde eu fiquei presa assassinas assassinas latrocidas enfim mas eu diria que elas tiveram muito mais decência do que ele e do que eu o poder constituído que me colocou lá porque eu fui respeitada e aprendi bastante inclusive nessa passagem eu gostaria de contextualizar como é que a gente veio parar aqui porque algumas pessoas podem se perguntar nós somos gaúchos e ser presos no Paraná nós começamos a militar no movimento estudantil Luiz André foi inicialmente presidente da União Caxiense de Estudantes Secundários e logo presidente da União Gaúcha de Estudantes Secundários e foi assim que a gente criou uma amizade eterna com Suzana e esse foi um período muito curto porque logo a gente dado o contexto social político a gente passou a militar na Var Palmares a nossa vinda para o Paraná foi uma decisão da direção regional da Var que considerou que nós não poderíamos mais estar na legalidade então estudamos a nossa possibilidade de começar a montar uma base de resistência à ditadura militar no oeste do Paraná meu sogro tinha ali uma pequena fazenda e vimos que ali era um lugar estratégico onde inicialmente a gente contaria com o apoio deles e em seguida a Var viria a sofrer nossas necessidades para que a gente pudesse fazer o trabalho político que a gente tinha a fazer lá também já estava morando o meu cunhado o Alberto o Beto que está aqui que foi preso também conosco e além de Luiz André e eu e Beto foram presos na mesma ocasião Adão Ferreira Rosa Benedito Bueno José Aparecido Germano e José Deodato da Mota todos os camponeses que aderiram àquele início que nós estávamos realmente em fase inicial de estruturação desse núcleo então estiveram também presos conosco e além desses cinco militantes depois alguns dias depois junto conosco esteve Gilberto Silveira que foi trazido de Curitiba naquela mesma ocasião em que eu encontrei agora Ana Bet que como Ana Beatriz que ficou quatro dias comigo foi o único momento que eu tive companhia e eu fiquei feliz quando ela saiu quatro cinco dias depois mas bem triste por me encontrar sozinha lá na medida em que eu estava obviamente isolada e os meninos estavam em outras celas eu não presenciei a maior parte das torturas dos atos que foram cometidos com os meninos porque eu fui literalmente utilizada e nós fomos um com o outro eu e Luiz André então eu soube das atrocidades que eles sofreram depois porque me foram relatadas por eles mesmos e diante disso eu vou me ater a falar daquilo que eu vivenciei que eu acho que é justamente para o bem da verdade então nós saímos de Caxias do Sul onde morávamos dizendo que ímos para São Paulo e na verdade aterrissamos em Nova Aurora no oeste do Paraná com a missão de organizar aí um núcleo de resistência a ditadura militar e o que ocorreu é que nós ficamos meses isolados da organização a organização não fazia contato conosco e diante disso nós tivemos que sair da penistinidade trabalhar para sobreviver e isso foi muito bom foi muito importante porque o que fizemos na legalidade foi o trabalho de educação e isso ficou até hoje então foi realmente o aspecto positivo vamos dizer desse risco que tivemos que correr porque nós eu comecei a trabalhar como professora no ginásio e ao mesmo tempo reabri uma escola uma escolinha primária que tinha na fazenda ao lado de um deputado do deputado Nac que foi um dos apoiadores da nossa prisão ele junto com o padre com o diretor do ginásio com a secretária de educação do município eles deram suporte àquela mega operação que foi realizada pelos militares para nos prender e Luiz André logo virou professor também da mesma escolinha e a escolinha era um galpão completamente abandonado nós fizemos mutirão com os pais com os alunos e colocamos aquela escolinha para funcionar e isso nos permitiu nos aproximar dos pais dos alunos e a gente foi compartilhando com eles nossas ideias nossos ideais nossa visão de uma sociedade melhor e eles foram simpatizando conosco e nos dando um amplo apoio não sabiam exatamente qual era a nossa missão não é eram apenas simpatizavam com nossas ideias e a gente conquistou aí uma simpatia que pelo que eu sei inclusive através da pesquisa que o Marcos está realizando ali nessa região até hoje os alunos têm lembrança desse trabalho e isso me deixa muito feliz e paralelamente há esse trabalho de educação que a gente cuidava da educação formal eu no ginásio mais na escolinha mas a gente fazia também nos dias de sábado e domingo alfabetização para os adultos para os pais dos alunos usando de forma precária o método Paulo Freire e ninguém desconfiava da nossa missão a nossa fachada era muito boa porque a gente aparecia como um casal jovem perto do sogro da sogra fazendo um trabalho construindo o seu futuro então era assim na nossa avaliação geral dificilmente não seríamos encontrados aí onde estávamos porque é um fim de mundo literalmente só que a gente não sabia era que a ditadura já tinha cercado e minado praticamente todas as organizações políticas quando a gente veio a cair a ser presos nós fomos dos últimos praticamente dentro da VAR eu diria que quando eles chegaram até a gente a VAR estava já praticamente desmantelada nós inicialmente não entendemos como é que eles tinham chegado até a gente e aí ficamos depois até com as informações que a gente foi obtendo durante os interrogatórios ficamos sabendo que nós recebemos uma visita uma única de um dirigente regional da organização e quando ele voltou ele fez um relatório no qual ele colocou inclusive a nossa localização geográfica e certamente extrapolou e inchou e colocou muito além do que nós tínhamos já na nossa base de militância então nossa operação nossa prisão que aconteceu da madrugada do dia 4 para o dia 5 de maio de 1970 foi uma coisa uma operação de guerra eram cerca de confirmado por eles mesmo de 700 homens armados eles invadiram a cidade fizeram levantamento aéreo cercaram toda a área teve uma missão precursora que chegou uns dias antes e foi hospedada pelo padre que deu toda a cobertura a eles e essa nossa prisão foi realizada de madrugada uma hora duas horas da manhã com o pessoal comando do dopes do Paraná da quinta companhia de polícia do exército do primeiro batalhão de fronteira de Foz e determinada pela quinta região militar comandada então pelo capitão esse Krieger do quartel da polícia do exército de Curitiba nessa noite lá em casa eles prenderam também meu sogro e minha sogra já idosos e meu sogro ficou algemado a uma árvore minha sogra ficou na sala também algemado e aí não tinha luz na fazenda não tinha luz na casa então eles acenderam um monte de candeeiros velas e uma das coisas que eles diziam que eles ameaçavam inclusive incendiar a casa com a gente nós fomos já em casa torturados um frente ao outro eles tinham uma máquina chamada uma máquina de shopping maricota que eles chamavam de maricota aí batiam na gente com toalhas molhadas tinham na alicate beliscavam a gente no corpo e meu marido eles levaram jogaram ele para o córrego que tinha ao lado de casa deram choques elétricos dentro do córrego ele ficou com traumas o resto da vida teve problemas urinários teve que tratar a vida toda e aí no dia seguinte a gente foi levado quer dizer nós fomos embarcados eu numa ambulância meu marido num caminhão do exército e eles deixaram entender que iam nos levar para a Curitiba a gente saiu ninguém sabia o nosso destino mas eles trouxeram a gente para o batalhão de fronteiras mas nós também não sabíamos a gente chegou e no dia seguinte desse primeiro dia a gente continuou nós dois continuamos a ser interrogados e torturados numa sala que tinha ao lado do pátio tinha que atravessar o pátio tinha uma sala num andar bem grande uma sala vazia suja tinha pouca coisa na esquina linha tinha cadeiras para caldear água em bacias e no segundo dia eles fecharam terminaram de fechar o cerco e prenderam os outros meninos os outros cinco companheiros e durante os primeiros dias nós ficamos unicamente sob o comando nas mãos do serdá e do expedito eles que comandavam a tortura eles levavam a gente lá para aquele pavilhão a gente aí o prazer deles era torturar um em frente ao outro e dizer olha sua vadia olha ele está apanhando por culpa sua que você não quer colaborar ou o contrário entende era um jogo de tortura psicológica física para desestruturar mesmo desestabilizar a gente eu fui muito ofendida como mulher porque ser mulher e militante é um carma a gente além de ser torturada física e psicologicamente e a mulher é vadia a palavra mesmo era muito puta menina decente olha com a sua cara com essa idade olha o que tu está fazendo aqui que educação teus pais te deram tu é uma vadia tu não presta enfim eu não me lembro bem se no terceiro quarto dia eu já entrei em processo de aborto que eu estava grávida de dois meses então eu sangrava muito eu não tinha como me proteger eu usava papel higiênico e já eu tinha mau cheiro eu estava suja eu acho que eu acho não eu tenho quase certeza que eu não fui estuprada porque era constantemente ameaçada porque eles tinham nojo tinham nojo de mim eu lembro que no dia em que nós fomos presos exatamente no dia quatro nós tínhamos estado em Cascavel e quando a gente saiu da ginecologista tinha um veículo militar mas a gente em momento nenhum pensou que eles estivessem vigiando a gente eles já estavam em caso da gente eles seguiram esse dia eles nos seguiram o dia todo e o meu marido dizia por favor não façam nada com ela podem podem me torturar mas ela está grávida e eles riam debochavam essa história ela é suja mas não tem nada a ver em nenhum momento isso foi algum tipo de preocupação em relação eu certamente abotei por conta dos choques que eu tive nos primeiros dias nos ovulitais no seio ponta dos dedos atrás das orelhas aquilo provocou obviamente um desequilíbrio eu lembro que eu tinha muita, muita, muita muita dor no pescoço porque quando a gente quem sofreu choque sabe a gente joga a cabeça para trás aí tinha um momento que eu não sabia mais aonde doía porque doía em todo lado mas enfim certamente foi isso e e eles ficavam muito irritados de me ver suja e sangrando e cheirando mal e enfim eu acho que ficavam até com mais raiva e me machucavam mais ainda aí acho que foi no quinto dia chegaram as duas caras Pablo e Juvenal e eles se apresentaram como especialistas na VAR eles vinham do Rio eles tinham um chaveiro então eles mostraram assim a corrente tinha vários elos e eles diziam que cada elo era um comunista morto e que a gente ia fazer parte daquela mesma corrente óbvio que eu morria de medo dizer que a gente não tem medo na prisão falasse eu estava aterrorizada e com a presença deles a tortura ficou mais sofisticada e mais intensa aí era mal levar um agente de volta para a cela eu já vim buscar então eu já estava num quarto que me colocaram que era o quarto do oficial do dia que ficava de frente tinha um corredor aí tinha a solitária e as outras celas me tiraram da cela quando eu realmente comecei a passar muito mal aí me puseram no quarto do oficial do dia que tinha uma janela bem alta que dava para o corredor e somente isso como comunicação quando eu já não estava muito bem mesmo e eu fiquei preocupada que André soubesse que eu estava bem não queria que ele ficasse imaginando que seria uma tortura para ele que disseram ele que eu estava morta isso eu soube depois lógico mas eu uma noite eu falei que por aquela janela passava o som você lembra que tinha uma janela altona e aí eu eu chamei André e disse eu estou bem fica tranquila eu estou viva estou bem e vinha vindo por azar o capitão Serdar e o tenente expedito naquela hora caminhando lá naquele corredor e aí eu ouvi um grito do 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 Serdar eu não me lembro as palavras que ele disse mas eu ouvi André dizer você vai atirar em mim covarde e depois aí depois eu soube que ele impuniu a pistola apontou pra ele e ele ia atirar mesmo ele não atirou porque tinha uns soldados aí tinha gente tinha mas ele meu marido disse que sentiu que ele ia atirar de tanta raiva que ele estava aí ele pegou virou e com a coronha da arma eu só ouvia eu só ouvia os gritos do Serdar e os gemidos do André então eu fiquei bem quietinha né até que parou e aí abriu a porta do quarto ele sendo do estado ele entrou gente eu espumava ele tinha tanta raiva aí ele me pegou pelos braços e me levantou me ergueu me esculhambou disse um montão de palavrão disse que a curva do André ter levado aquela sombra era minha que eu era uma cadela enfim depois me jogou e dias depois eu fui levada para o interrogatório novamente com o André ele estava massacrado ele estava coberto de hematomas e eu fiquei pensando naquela noite por que esse cara me odeia tanto e odeia tanto o André o que a gente fez com esse infeliz o Espírito estava junto mas esse eu porque sei lá de repente uma pessoa sentir tanta raiva tanta ira a gente vai em busca de explicações e é difícil para no momento que a gente está vivendo isso é difícil a gente entender o porquê eu sei que eu não tenho a menor vergonha em dizer eu morria de medo quando via a voz do Espírito as chaves que ele já vinha para abrir a cela chega uma hora que a gente está exausto a gente não aguenta e quer morrer eu quis morrer muitas vezes eu pensava se por sorte eu morro porque eu vou ter uma infecção porque eu já estava febreu já estava passando muito mal vou ter uma boa infecção vou morrer aí depois eu pensava sim mas e os meninos e o André aí me dava uma vontade enorme de dizer não eu vou eu não vou me vingar eu vou fazer com eles muito pior do que eles estão fazendo comigo e com eles isso isso me ajudava a me manter no meu desequilíbrio mas me ajudava sinceramente eu me imaginei fazendo barbaridades com quem eles estavam fazendo barbaridades com a gente mas o Pablo Juvenal encontraram eu não sei se foi Pablo Juvenal ou se já tinham lá tinham encontrado na minha bolsa eu tinha um papel com o nome do meu cunhado João Evaldo Nunes que morava no Rio alguns dias por mês porque ele tinha uma empresa então ele ia pra fazer o trabalho dele com os clientes do Rio mas ele morava em Caxias então aquilo é pra eles configurou um aparelho com certeza ele não tinha nada a ver com isso e aí prenderam ele e eu não sabia quando o Pablo Juvenal começaram a me interrogar meu cunhado já estava preso e aí eles eu não entendia porque mas eles queriam que eu confirmasse que ele era nosso contato no Rio de Janeiro que ele era enfim nossa base nosso é e eu não entendia não tinha anexo o que eles me perguntavam e as afirmações que eles queriam que eu fizesse eu sei que meu cunhado foi barbaramente tonto em ano sem saber Deus por quê ele ficou anos sendo acompanhado por médicos ele porque de certa maneira eu digo nós que éramos militantes a gente sabia a opção que a gente tinha feito que podia acontecer não do jeito que a gente sofreu mas um cara que é preso sem saber por que está sendo preso é muito muito difícil de aceitar de superar e eu fiquei com essa culpa porque eu não soube isso logo não eu soube disso muito tempo depois nem minha família queria me dizer ninguém porque sabia que isso ia me deixar desesperada porque ele não estava nada a ver mas quando ele saiu quando liberaram ele que finalmente não tinha surra não tinha tortura não tinha pau de arara que me fizesse dizer um negócio que não era mesmo não era ele não era nosso era aí ele foi liberado e quando ele foi solto disseram olha você nunca esteve aqui e se um dia porventura você mencionar alguma coisa pode te preparar porque aí tu não sai então ele saiu com essa ameaça procurei investigar nunca encontrei o registro dessa prisão dele não sei se foi feito ou não foi em todos os casos muito tempo depois quando eu já tinha encontrado meu equilíbrio eu tive essa confesso profunda dor de saber que ele sofreu e que eu indiretamente tinha sido a causadora desse desse horror pelo qual ele passou o Pablo e o Juvenal eles quando eles chegaram eles comentavam que eles tinham sobrevoado as cataratas que era muito muito bonito a vista e que eles iam levar a gente para dar um passeio para a gente sobrevoar as cataratas e aí eles faziam os comentários do tipo vocês não pode ficar muito perto da porta que a gente deixa a porta do helicóptero aberta que vocês podem ser subrados e aí numa certa ocasião eles puseram a Andraia no jipe e a gente ia segundo eles fazer um passeio sobre as cataratas e a gente quando fizeram isso com a gente não tinha certeza que eles iam matar a gente que eles iam jogar a gente ninguém sabia onde a gente estava e aí eles deram uma volta pequena aí voltaram dizendo não é não vocês ainda não merecem esse passeio vocês ainda não colaboraram o suficiente então vamos voltar então vamos voltar vamos voltar lá para conversar eu até hoje não tenho vontade de ver as cataratas foram várias vezes que eles ameaçavam a gente eu eu fui particularmente torturada por choques elétricos eu não fui colocada no pau de arara os meninos foram mas eu fui essencialmente torturada com choques com socos com tapés toalhas molhadas choques com os pés dentro da água horrível eu tinha o cabelo comprido aí o cara enroscava assim enroscava enroscava depois puxava até arrancar um chumaço e doía muito bom eu perdi a noção eu devo ter entrado num estado tal de minha saúde de precariedade perdi a noção das coisas do tempo aí depois de alguns dias eu acordei tinha uma senhora ao meu lado ela se chamava Olga eu nunca declinei o nome dela pra protegê-la mas aí eu penso que hoje estar aqui não tem risco nenhum em dizer eu só sei esse nome Olga aí Olga me levou tomar tosse roupa limpa tosse toalha e me levou pra tomar um banho pintou meu cabelo cortou tava tudo nosado e aí eu comecei a conversar com Olga ela não perguntava nada tipo ela acho que ela tinha aí ordens pra não saber ela era de vista aí pra me dar um um atendimento obedeceu que o médico do batalhão que eu não me lembro do nome um cretino que eles decidiram que eu não iria para o hospital e ele ia me medicar e também se eu morresse não faria a menor diferença porque eu era uma vadia menos isso não ia fazer grande diferença mas a Olga cuidou de mim e aí eu perguntei a ela onde a gente estava aqui até então eu não sabia ela disse você está num batalhão de fronteira de Foz do Iguaçu aí eu disse a ela poxa eu tenho um cunhado que mora em Medianeira ele trabalhava João Anjo no Banco do Brasil e ela não disse nada ela perguntou o nome dele e dias depois não sei quantos eu sei que meu cunhado chegou até a gente uns 25 dias depois que a gente estava 13 aí eu soube depois soubemos que ela ligou para a irmã dela que morava em Guaíra e pediu para a irmã dela ir até Medianeira ir ao banco pedir para falar com o meu cunhado e disse eles estão em Foz do Iguaçu eu nunca pude agradecer agradeço agora porque porque graças a ela rompeu uma incomunicabilidade ficando sabendo onde a gente estava a tortura arrefeceu meu cunhado meu cunhado mobilizou as pessoas que ele conhecia para tentar chegar até a gente conseguiu através de Curitiba primeiro negaram 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 eles acabaram ele era muito persistente acabaram cedendo aí ele veio num jipe do exército até Foz bom ele encontrou a gente num estado lastimável ele ia até hoje eu lembro que eu olhava para ele eu sentia pena dele porque ele estava péssimo vendo a gente do jeito que a gente estava os meninos e ele foi conversar com esse coronel em mídia disse meu Deus porque eles estão assim o que está acontecendo o que vocês fizeram aí o coronel disse a ele olha cala a boca só está aqui por generosidade do exército e se não estiver satisfeito tem lugar para ti também isso foi o coronel em mídia que eu estava febril acabada em condições lastimáveis ele entrava e vinha me dar conselhos como se nada tivesse acontecendo lá dentro daquele cortel olha eu tenho uma filha da sua idade mas ela está no bom caminho você você optou pelo caminho dos bandidos do terrorismo isso não é uma escolha que você fez agora tem que aguentar as consequências mas está em tempo ainda de mudar teve uma ocasião quando eu já estava bem melhor que a Ana Beatriz estava lá ele veio e trouxe docinhos de uma festinha de aniversário para a gente eu sou muito bom eu sou muito bom com as pessoas veja estou trazendo docinhos para vocês nada de mal está acontecendo aqui vocês estão sendo não esqueçam de dizer que vocês sempre foram muito bem tratados aqui ele tinha esse cinismo meu cunhado saiu ele comprou pomadas trouxe pomadas para a gente passar os hematomas enfim eu eu ressalto a importância da Olga nessa nossa história porque muita coisa mudou depois que meu cunhado pôde chegar até nós depois que poder divertir avisar família advogado que até então o que acontecesse conosco ninguém poderia depois confirmar ali dentro a não ser o soldado porque os soldados eles mesmo a distância eles viram o que estava acontecendo e a gente teve da forma como eles puderam muita solidariedade eu acho que alguns poderiam hoje dar uma grande contribuição para a comissão da verdade não no nosso caso que a gente está aqui para contar mas eu acho que em outros porque o soldado uma parte dos soldados pelo menos não aprovavam em hipótese nenhuma que estava acontecendo depois eu soube tinham irmãs que eram minhas alunas em Nova Aróia então eles não aceitavam eles não aceitaram o que eles estavam vendo e nós tivemos o caso de um sargento e um soldado que foram presos porque o sargento ele jogou um jornal para mim por cima daquela janela ficou preso um mês e o outro soldado foi punido porque me trouxe um recado do Luiz André e os caras pegaram ele enfim essa passagem pelo batalhão de fronteira ela deixou marcas indeléveis eu eu minto se após 40 anos eu disser que eu superei que eu consegui tratar essas feridas não consegui essa pra mim não é uma história que está lá atrás enterrada e não quero enterrar apesar que eu sinto que a minha memória já não está me ajudando muito mas eu acho que eu preciso é um compromisso que eu tenho com a sociedade com os meus filhos e eu vou resgatar ainda mais informações aí claro que é difícil eu resumir eu estou resumindo o máximo que eu posso isso tudo em 18 de setembro embarcaram a gente num avião militar aí sim levavam a gente só que naquelas alturas a gente se perguntou por que eles vão querer matar a gente agora eu e a André deixaram os meninos lá aí a gente foi assim eu e ele algemados aqui algemado aqui no assento do avião e ele algemado no outro assento e saímos ninguém disse pra onde a gente perguntava onde ia nos levar não deram nenhuma informação aí chegamos no DOPS de Porto Alegre então mais uma enxurrada de desespero que mais podiam querer da gente agora lá no DOPS a gente já está no Diciado no processo do Rio Grande do Sul com o grupo da VAR aí chegamos lá numa sexta-feira à noite ficamos até a segunda nesse pânico o que vai acontecer conosco e na segunda-feira eu fui levada encapuçada com um saco na cabeça uma sal e me interrogaram não não batendo em mim simplesmente disse olha você colabora porque sabe que tu conhece já pau de arara enfim essas coisas e aí as perguntas eram relativas ao dinheiro do copo do Ademar e eu lassei de dinheiro a prova que a gente não sabia e nunca recebemos dinheiro é que a gente trabalhou para sobreviver que eu sabia quanto a gente tinha recebido onde estava escondido enfim aí eu respondi o que eu que não sabia mesmo me levaram de volta aí no dia seguinte fui de volta para aquela sala mas já ali estavam Luiz André e Gustavo Buarque Xília que também era militante da nossa organização aí mesmo o papo aí eu apanhei assim ele me choque mas eles além disso eles davam pontapé soco o Gustavo estava com o nariz quebrado já tinha quebrado antes o nariz dele e aí o assunto era o tal de dinheiro do copo que foi também a gente foi muito interrogado aqui no batalhão sobre isso mas para mim isso já era um assunto tão encerrado que me surpreendeu ir para Porto Alegre para ser interrogada sobre isso ao mesmo tempo estava meio estranho meio confuso tipo de interrogatório meio estranho estranho e no dia seguinte a gente soube que na realidade a gente tinha sido levados para lá porque o Luiz André ia responder ao processo da época de movimento estudantil que ele era presidente da UGES ele foi preso tantas vezes mas numa dessas passeatas ele tinha sido iniciado então levaram a gente para o tribunal ele foi julgado foi absolvido e aí mais uma outra etapa se iniciava puseram a gente os dois algemados na parte de trás de um cambrão todo fechado só tinha umas entradinhas assim de ar na frente tinha o motorista e dois policiais e nós dois algemados atrás e a gente começou uma viagem no escuro sem saber para onde mais uma vez e eu eu sou claustófaga eu além de não conseguir respirar eu pensava se tiver um acidente a gente morre algemado os dois aqui atrás aí o André me ajudava a distrair o meu pensamento ele sempre foi um grande companheiro e a gente chegou aonde? em Curitiba nos levaram para o batalhão lá de Curitiba batalhão da PM o Kegu veio ver a gente todo satisfeito veio lá na cela olhou pra gente já estão aí e logo em seguida eles nos levaram para a prisão do AU onde estavam os preços políticos do estado do Paraná e foi lá que o Lamartine Soares que era o diretor do AU disse que não não ia ficar comigo lá literalmente se desencumbiu da da responsabilidade de mim não tinha outra presa política no estado do Paraná não tinha prisão especial me mandou para Piracuara foi uma experiência muito muito dura a minha chegada as guardas não sabiam a diferença eu acho uma latrocínia ou um ônibus tanto fazia eu estava super fragilizada lógico estava um caco e já no camburão que me levou eu fui chorando e a guarda já me dizendo ah vagabunda assim né faz as coisas e eu fui chora eu fiquei pensando eu estou só não sabe como é que eu cheguei lá em julho de 71 a gente foi julgado e condenado pelo tribunal militar lá em Curitiba na editoria da 5ª PM Luiz André foi condenado a 18 meses eu a 12 que cumprimos condenados por aliciamento de menores ou seja o trabalho que eu fazia de educação foi considerado altamente subversivo e por organizar a luta armada e e aí como o promotor pedia 25 anos de prisão pra gente a gente quando André saiu a gente foi pro Chile caminho da liberdade até esperar o pronunciamento do Supremo Tribunal a nossa pena foi confirmada e aí surgiu um assunto de que como a pena como nós somos julgados e condenados aí a gente não podia ser anistiado aí saiu que tinha cerca de 323 que não eram objeto de anistia nós que anistia não previa anistiar pessoas que haviam sido condenadas essa maravilhosa lei da anistia que havia sido feita aí diante disso que pulei uma coisa que depois do golpe de estado no Chile a gente foi exilado para a França onde nasceram os meninos os meus apátridas eles foram os nenéis apátridas e a gente teve que se preparar e esperar um bocadinho para voltar porque a gente não sabia qual era a condição da gente diante da lei da anistia a primeira tentativa a gente fez em 83 e a gente só ficou retido na polícia federal durante uma meia hora já vinha com o Diego que já tinha ele pequenininho mas aí já tinha o pessoal mobilizado nossos amigos no Rio já tinha advogado lá e tal e eles nos soltaram aí depois essa questão foi resolvida mas enfim a gente em princípio não tinha direito a anistia eu gostaria de mostrar a vocês também o dia em que meu cunhado chegou lá no exército e que pela primeira vez tiraram a gente a gente saiu a luz do dia aí enfileiraram a gente diante dessas armas e tinha mais duas pessoas que nós não conhecíamos as armas velhas livros e obrigaram a gente a fazer essa foto e nós protestamos Luiz André inclusive foi mais violento que é isso não vou fazer foto aí o comandante capitão acerdar ameaçou ele na hora assim tu sabe onde fica como quem diz a gente vai lá ter uma conversinha na sala de tortura pra bem da verdade essas armas não eram nossas nossas armas estão enterradas até hoje lá na mata mas precisava publicar no jornal todo mundo com a cara de bandido a gente tava todo mundo esfacelado e mostrar que eles tinham feito certamente um bom trabalho pra receberem as devidas homenagens enfim eu trouxe essa foto porque que muitas vezes depois desse fato a gente lembra quando vê a imprensa publicando certas coisas a gente diz pode ser pode não ser porque a gente também esteve nessa né outra coisa outra coisa que é importante assinalar é que o expedito os tobski ocupavam o cargo na copel que é um órgão estadual aqui no estado do paraná e aí a pedido de um deputado que na época ele era presidente ele era presidente da comissão de defesa dos direitos humanos Márcio Almeida ele encaminhou um pedido de demissão sumária do expedito desse cargo ao governador e o governador de fato o exonerou enfim esse pessoal todo que eu denuncio aqui que eu digo o seguinte sempre falei isso inclusive com os meus filhos com o meu marido e aí onde eu acho essa comissão ela é extremamente importante ela a gente nem de uma maneira comum tem a dimensão da importância dessa comissão trazer a público mas de uma maneira mais didática o nome dessas pessoas é para que elas confrontem que elas tenham o olhar dos filhos dos familiares dos amigos pelo menos isso condenando-os porque eles são plenamente responsáveis por tudo que eles fizeram não tem meia boca eles são responsáveis então eu acho que se a gente não puder ir além disso chegando até isso já é uma grande vitória porque eu posso olhar nos olhos dos meus filhos dos meus amigos dos meus parentes com dignidade com orgulho eu sei que o melhor da minha juventude eu era muito novinha mas o melhor eu trabalhei porque eu acreditei numa ideologia e continuo acreditando e viver com a possibilidade de se expressar livremente isso também é uma vitória que nós conquistamos todos nós participamos com certeza disso muitas vezes eu me disse pode me festar um pouco mas não na verdade a gente fez alguma coisa e eu acho que o que a gente fez no momento que a gente fez no contexto que a gente fez estava certo então eu eu me coloco à disposição dessa comissão sempre que for necessário eu vou continuar vou continuar chorando porque eu tenho muita muita revolta com essas injustiças todas mas não vou baixar a guarda como se diz e esse esforço de memória que eu estou fazendo agora que eu estou escrevendo como promessa aos meus filhos eu só posso contar com a minha antes eu tinha André comigo que me ajudava agora não tem mais então eu tenho que acelerar um pouquinho porque a a cabecinha começa a fraquejar o Beto ele ele tem muita coisa para contar para vocês também coisas que eu não vi mas tem coisas que eu não vi que eu não pertenciei mas que eu soube então obrigada obrigado Aplausos